Salvo de louvor ao Senhor, nós responderemos ao Teu salvo de louvor. Puxarei o salvo de louvor ao Senhor, nós responderemos ao Teu salvo de louvor. Salvo de louvor eterno, salvo de louvor sem fim. Salvo de louvor, salvo de louvor, salvo de louvor, salvo de louvor. Salvo de louvor, salvo de louvor, salvo de louvor. Salvo de louvor, salvo de louvor, salvo de louvor. 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 Amém.